E pessoal, filmou o pessoal, então tá pessoal, eu já peguei meu sangue, minha vida, vocês perceberam que aqui vai ter sangue, carregamento, munição, armas, tá pessoal, pistolas, e aqui vocês abram, apertam o quadrado nessa porta que vai tá abrindo, já tem duas vezes, e aqui tá incluindo, eu recomendo vocês tarem pegando a micro-11, ela é a melhor arma que tem, a melhor misturadora aqui, porque ela tem bastante função e ela é leve, então isso faz dela uma das melhores barrigas, aí vai ter um barrigo explosivo, e um gasolina, eu tire, eles vão, eles vão estarem queimando, venham pra cá, eu me leio aqui, tomem cuidado com os cumbis, se eles vão estarem atacando vocês, ali vai estar montado, tá pessoal, mas tem vários cumbis ali, então eu recomendaria vocês estarem aborçando, cuidado com os infectados, cuidado com os infectados especiais, tá, o smoke, cuidado com o smoke, ele pode estar puxando vocês, cuidado com os infectados, tá pessoal, tá pessoal, cuidado com o hunter também, que eu tô, tô doidão aqui pessoal, curem-se, aqui vai ter uma lança granada, peguei uma lança granada, continuem andando, avançando, 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 vocês perceberam o caminho que eu percorri, né pessoal, ali no caminhão, o caminho que vai estar, ali vai ter um barrigo explosivo, se eu não me engano, toma vácuo, nossa granada é muito útil, mas essa merda, esse fogo vai aparecer na hora que não precisávamos dele, cuidado, vocês podem estar pegando fogo, não, vamos assim, que nem tô olhando, toma vácuo, vácuo, vocês viram isso, isso aqui é engraçado esse jogo, os outros cabelos, ah, subi, subi, subi brincalhão, só que tem hora que, dá no ar, tomem bastante cuidado com, porque eles vão atacar com vocês, cuidado com o boomer, jockey, cuidado com o jockey também, tá fechando, peguem um pouco que a mão, o top, se eu preciso, eu trabalho com o seu ataque, pra mim não estar sendo preciso, ficar aqui, vá, aí um pouco da mão, só que o top está aqui, eles vão morrer, todos eles vão morrer, e continuem andando, tá pessoal? Tomem cuidado com eles, com tubi, de carrega, um hunter, ó, o coach me salvou, valeu coach, tem um segredo que ninguém sabe, sabe pessoal, só no meu vídeo que eu vou estar ensinando, o segredo ó, aperta em um analógico, que anda, sabe, que faz os movimentos do boneco, que você vai falar no, no left 4 dead 2, viu? Viu? Barco! Aqui vai ter uma metralhadora, se derem só um fuzil, e uma batemola, toque um batemola, os barcos vão tudo ir pra lá, tem um raio laser, porque eles seguem, né, batemola, tomem cuidado com os bichos que vão estar atacando, um hunter que está daqui, vá, o melhor da mãe, cuidado pessoal, que eles, se subir é doido, eles escalem tudo, tudo que eles vêem eles escalem, tá? Left 4 dead 2 é só, vocês vão estar acontecendo os ataques, vão estar se atacando vocês, tomem cuidado com o vômito da, da spliter, spliter, o nome é spliter, mas eu chamo de spliter, tá pessoal? Tomem cuidado com o vômito, se derem só que ela não vai aparecer, só o vômito, vai daqui, vá, avancem, se a vômito não aparecer, vocês avancem, aqui vou ter vários zumbis, já parece que nem gordo, haha, ficou sem a metade do corpo, trouxa, olha os dois moitos, olha os dois moitos, acho que tem zumbi aqui que é gay, hein, uou, uou, esse traz não, tá? sem cabeça, olha, cês tão ouvindo esses jogos? é da witch, a gente se ferrou nessa, eu me feri, cara aqui, vá, cuidado com o jockey, também bastante cuidado com o jockey, matei um zumbi sem voltar a atacar com vocês, ai pessoal, deixem uma bike bomb pra essa ocasião, tá pessoal? porque, cês vão precisar bastante, cara aqui, vá, a witch, ela vai atacar gente, a witch, ela é a mais forte do jogo, se cês tiverem encurralados, cês tão ferrados, porque ela, ela é assim, ela, ó, ó, aqui a gente se ferrou, ó a witch aí, ah, viu ó, ela fica chorando, mas quando a gente mata ela, ai, me ajuda seus, bando de trouxas, aaaah, maçã, conseguimos pessoal, trouxas, olha o tamanho da barra dela, tá vendo? putz que ela mata, ó, tome bastante cuidado com o witch, aqui no nosso sangue verdadeiro, 80 segundos, ó, o Nick tá curando a gente, um ato de liberdade, um ato de, um ato de, um hábito, toma, vômito, seu, mas, esse game plane, cuidado com charger, e com vômito, tá fino, não fica em cima de vômito, acido centrífero, O Charger, ele é forte, só que ele é bem fortão pra matar a gente, sabe? Só que ele é fraco ao mesmo tempo. É menos tiro pra gente matar ele. A gente gasta menos punições pra matar ele. Entenderam? Só que ele mata a gente. Eu já corri de uma vez que pega um Charger. Tomem cuidado com o Smoke também, tá, pessoal? Como eu já falei no vídeo anterior. E ovo ali, deixa a fumaça aqui. Tomem cuidado com a fumaça. Aê! Queimei o inferno do vácuo. Vácuo. Esses movimentos que elas falam. Upi! Flyer. Um Jockey. O Kors matou o Jockey. Upi! Peguem aqui, ó. Bike Bomb. Bike Bomb. Cuidado com o Charger. Viu? Ele pega você e sai batendo no chão. É um maconheiro, velho. O Charger dá um maconheiro, velho, no jogo. Vai daqui, vá. Caralho. Não, você teve jogado a gasolina ali. É isso aí, pessoal. Vamos acabar. Vamos acabar. Joguei lá. Já deu nove minutos esse gravação. Caramba. Como o tempo passa rápido, hein, pessoal? Vamos continuando aqui, né? Vácuo. Vácuo. Ai, bicho feio. Ó o bicho querendo pegar por trás. Ó a viadagem no corredor. Tchau, Charger. Cuidado com o Lúcio. Vou ouvir várias trajes por aqui. Se vocês derem sorte, eu não vou ouvir.